E aí galera, bom? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E desta vez eu trago pra vocês novamente É, novamente prova de tudo Muitos de vocês sabem que eu sou um grande fracasso nessa cena Mas eu juro que eu vou tentar fazer alguma coisa legal dessa vez que Não garanto muito, porque Como vocês sabem, eu não sou aquelas coisas em PvP, né? Eu sou o famoso O azar do azar É, e se você gosta de ser desse jeito aqui Já deixa aquele like boladão pra tá fortalecendo nós aí, mano, tá ligado? E não esquece de comentar e também me segue lá nas redes sociais Agora eu tenho o Instagram, está tudo aí na descrição, meu Twitter e meu Instagram, belezinha? Então não deixa de seguir lá pra nós batermos um papo muito louco aí O que eu pretendo fazer? Na primeira prova, não sei, calma aí, vamos começar por calma A prova de tudo como funciona Todo dia tem uma prova pra fazer e quem completa ganha um item E a prova de hoje é fazer esse bookshelf aqui, ó Muito louco Só que pra fazer isso Eu preciso achar cana E pra achar cana Eu não sei onde eu vou achar cana, na verdade Aí que tá o... O BO Aí que tá o BO0 Deixa eu fazer... Nossa, eu acho que eu... Não sei o que tá acontecendo aqui, na verdade Mas tudo bem Eu vou fazer aqui isso aqui Não, 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 não Deixa eu fazer isso aqui, ó Beleza? Tem que ser mais malandro Deixa eu pegar meu negocinho aqui Já tem... Já tem... O que que essa ovelha tá fazendo aqui, mano? Sai aqui! O ovelha do... 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 O ovelha O que que essa ovelha tá fazendo aqui, mano? Uh Vamos pegar aqui Deixa eu pegar um tanto aqui Pra fazer uma espadinha já bolada Simples E fácil E prático Beleza Fazer nosso... Item de... De item aqui Fazer aqui primeiro Isto Beleza Beleza! Meu Deus Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida Iêêê Desculpa, cara Eu não sei nem o que eu tô falando, mas Não sei nem... Nem o que eu tô falando, mas Deixa eu fazer agora aqui um Meu Deus do céu Meu Deus do céu Aí Fazer... Meu Deus Meu, meu Meu... Nossa senhora Eu tô tudo bugado Eu tô todo bugado Ó a galinha aqui Já vou matar essa galinha aqui Aí em casa, galinha Essa galinha Já vou pegar esse aqui já, ó Já tem uns ferrinhos aqui, mano Já aproveita já, entendeu? A nobreza aí Pega aqui Agora vamos... Vamos achar O que a gente precisa achar? Cana e vaca Cana e vaca É o que a gente precisa achar Cana Cana de cana e vaca de vaca Deixa eu só fazer um negócio aqui Detalhes Não, não, não Não, não Não, não Aí Pronto Assim a gente chega um pouquinho melhor Eu na realidade não tô chegando nada Mas não tem problema Eu só quero achar uma vaquinha Tem porquinho ali E o João morreu pro João É isso aí Tem um porquinho E tem um porquinho E tem muito Muito coisa aqui Meu Deus Meu Deus Eu tô ouvindo o balão de aranha Eu quero matar essa aranha Opa, vem aqui aranha Aranha, filho da mãe Vou matar o rei Matei Peguei o olho dela Preciso do olho dela Não Eu quero o olho dela Eu quero o olho dessa aranha Eu peguei o olho da aranha? Não Meu Deus Mas eu quero o olho dela Ah, tomar no banho mesmo Vem cá, esqueletão Vem cá, esqueletão Vou inventar você Vem cá Beleza Ai, ai, ai Calma lá, calma Opa, cana, 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 cana Não Sai pra lá, esqueleto Nossa, esses crês são sniper Eles são snipers Beleza Só precisa assistir a vaquinha Vaquinha, 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 vaquinha Eu nem lembro que vale a primeira prova, galera Se eu ia falar a verdade pra vocês Eu precisava de Opa, aqui, aqui, aqui Vai faltar Matar, mata, 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 mata Mas morre Pega Peguei Peguei Sobe de novo Deixa eu comer aqui, né Padrão Deixa eu ver o que falta pra nós ainda Falta o que pra nós Falta Falta vaquinha só, mano Achei Beleza Já vamos conseguir completar aqui, mano A primeira Prova Que nós É bom Isso aí Vai aqui Vem aqui E aqui Vem aqui, mano Faz aqui as coisas que nós precisamos fazer Tá, papel Papel é assim que faz, né Beleza Faz aqui Coloca o corinho aqui Calma, concentração Beleza Completamos Aqui, ó Completei Pronto Pronto Completei A primeira prova E é isso aí Assim que nós começa, mano Aqui habilidades Na 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 habilidades Entendeu Que nós é Bão É Isso aí Eu vou matar todas as vaquinhas pra ninguém pegar Eu sou bem desses mesmo Ah, já terminou a prova? Mano, só tem mais um São três pessoas que podem estar terminando a prova Até onde eu sei E é isso aí Eu fui o primeiro E basicamente isso É isso aí mesmo Não Sai, esqueleto Esqueleto chato, mano Bano E aí, tio Bom? Como você está? Eu tô bem Estão bem, tiozinho Eu vou ficar aqui Porque aqui, tipo Na verdade, não vou ficar aqui, não Meu Deus Deixa eu sair Deixa eu ver se não tem nada de bom aqui Não tem nada de bom Ah, eu vou ficar numa casinha dessa aqui mesmo Só pra Só pra nós ficar Na Na Mais protegido Entendeu? E o que que nós faz? Nós desce aqui, ó Nós desce aqui mesmo Aqui mesmo nós desce, ó Aqui mesmo nós desce, fio Deixa eu pegar aqui, ó Não sei se tem alguma coisa vindo aqui, mano Nós desce aqui, ó Não, aí, 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 aí Aí eu Aí eu compliquei tudo aqui de vez Pera aí Eu sei que vocês não estão enxergando nada Eu também não estou enxergando nada Ninguém está enxergando nada Ninguém está enxergando nada de nada aqui mesmo Por que ninguém está enxergando nada? Por que? Porque ninguém está enxergando nada mesmo Então nós vem aqui Faz aqui a fornalha Fazendo a fornalha Nós já arrebenta tudo Porque daí nós faz carvão Eu acho que Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não sei se eu vou poder fazer carvão Errou Eu vou ter que sair lá pra fora Porque não tem como eu fazer carvão Oh, trem mesmo, hein Oh, meu Deus do céu, velho Eu tenho muito azar Cara, eu não estou enxergando nada Luz, por favor Obrigado Nossa senhora, mano Bando do céu Como isso é chato Ô, tio Tá maluco? Que susto, mano A moral Deixa eu pegar um cerquinho aqui Só preciso pegar umas madeiras E ficar tranquilão Que daí eu posso ficar na barra da terra Bem de boa Só preciso levar algumas madeiras comigo Porque eu vou fazer uns carvãozinhos E vou ficar dentro do buraco Bem tranquilex Porque é basicamente isso que nós precisamos fazer Ficar... É, deixa eu ir mesmo Eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida Gente, eu não... Sério, se eu ganhar isso aqui Vai ser a coisa mais aleatória do mundo Porque eu sei o que eu preciso fazer Mas eu preciso ir pra... Lá pra... Nossa Nossa, mas é aqui mesmo Mano, é muito escuro Sério Nossa, velho Eu odeio coisa escura Não sei você Mas eu odeio Eu odeio Eu odeio Eu odeio muito Tipo muito Sério Ô, coisa chata, mano Deixa eu pegar aqui Pedra e tudo de novo Eu vou usar de pedra e pedra Porque eu não vou voltar lá Vou ficar aqui mesmo Vou fazer minha caverninha aqui mesmo E vai ser aqui mesmo Que nós vamos fazer o nosso trem Eu vim aqui Já vou deixar eu fazer aqui, ó Nossa fornalha essa Nossa fornalha Beleza Coloca a fornalhona aqui Coloca a fornalhona aqui, mano Nós faz o que? Nós divide aqui um pouco aqui Aí, luz! Obrigado! Tava com saudade já dessa luz bonita Tava com saudade Mano, eu quero fazer umas coisas diferentes, tá ligado? Tipo, sei lá, mano Eu quero fazer umas coisas diferentes aí, mano Umas coisas que não é comum de se fazer nisso aqui Basicamente isso que eu quero fazer Deixa eu vim aqui pegar minhas madeiras, mano Porque eu já achei carvão Então não vou precisar desse carvão vegetal Que eu já estava produzindo Basicamente isso Vamos fazer uma produção aqui Tudo de chique Pra fazer tudo de coisa aqui, mano Ai, obrigado pelas tochas Obrigado, obrigado, obrigado Na moral, mano Vou pegar aqui Vou pegar esse aqui também Agora eu quero essa tocha aqui Por quê? Porque eu não quero que ninguém saiba o nosso caminho, tá ligado? Só vou vir aqui, eu vou colocar aqui Porque o quê? Por quê? Porque eu preciso pegar esse escarvãozinho aqui, bolado E nós já Rambra desse lugar Vamos embora desse lugar daí E nós arrebentamos Nós precisamos ir pra... Tipo, eu sei que é lá na Bad Rock Que nós precisamos ir Então, basicamente, eu vou fazer isso Eu vou pro Bad Rock E é isso aí E é isso aí É basicamente isso O que eu vou fazer Eu só preciso pegar um pouco de carvão Pra eu poder fazer tocha E ter coisa pra queimar E ficar suave, tá ligado? Basicamente isso que eu preciso fazer Porque senão Mano, senão, Bano Eu nem estaria fazendo isso aqui, tá ligado? Já tem um esqueletão aqui, mano Deixa eu matar Só matar esse esqueleto aqui Beleza? Só preciso comer meu pãozinho bolado Comer meu pãozinho bolado Mas dá pra deixar a tocha ali, mano Porque daí não tem problema Não tem, não tem, não tem Meu Deus Meu Deus Não, é bom, bom Carne de zumbi não é preciso Meu Deus, mas tem Tem muito zumbi que eu acho, hein Ah, não Não tem só zumbi que não Não tem só zumbi que não Sai, sai, sai Nossa senhora Tem uma manada de bicho aqui, mano Vou fazer Vou fazer Vou fazer Vou fazer Vou fazer Vou fazer Não, mas aí Aí eu sou uma anta Eu sou uma anta Ai, meu pai do céu Eu sou muito Nossa Eu tô até pegando Essa coisa de ouro aqui Mas eu sei correndo Mas eu sou muito jumento mesmo Não Eu mereço, cara Eu mereço isso Sério, cara É muito inteligente Pra uma pessoa só Eu sou muito inteligente Não Eu tenho orgulho de mim mesmo A minha inteligência É magnífica Nossa Como que ele Eu tenho sorte Eu tenho sorte De ter conseguido O negócio Eu tenho muito sorte De ter conseguido Completar a missãozinha lá Porque se não Eu estaria ferrado Porque no próximo episódio Eu vou conseguir Alguns prêmios Que eu não lembro o que é Mas eu vou ter Alguns prêmios Isso foi sorte, cara Isso foi sorte Sério mesmo Sério O problema é que a gente não vai ter As nossas luck Porque eu, sério Eu não lembro onde era Eu não lembro Eu realmente não lembro onde era Então não vou nem perder meu tempo Procurar aquilo Porque eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro Eu não vou ficar procurando Eu vou aproveitar que eu tô aqui mesmo Danado Vamos fazer as coisas aqui Vamos fingir que nada aconteceu É assim que começa Um começo Cheio de azar Porque se não for pra começar com azar Nem, nem, nem Eu nem jogo isso aqui Né? Se não for pra ter azar Não é o Sky Porque o Sky É o cara que tem azar Entendeu? Se não for pra ter azar Mano, não é eu É isso aí Que isso aí Porque o pessoinha Pra ter azar Como eu Rapaz do céu Meio difícil Porque Com o negócio de ouro Não vem o negócio de ouro Eu nunca vou Sério É uma coisa do Minecraft Que eu nunca vou entender É isso Com a picareta de pedra Vem Mas com a picareta Do outro picareta Não vem Aí você fica como? Você não entende Você não entende O que acontece com esse mundo O problema, galera É que eu tô sem comida Então ela vai morrer de fome Muitas vezes Muitas vezes Ai, meu pai Como isso aqui vai ser bom, hein? Eita Que coisa boa Que vai ser isso aqui agora, hein? Nossa Diversão, galera Diversão 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 em primeiro lugar Diversão em primeiro lugar Tudo É isso aí Primeira coisa que a gente tem que fazer É diversão A segunda É isso aí também Nossa Achei uma mina de ferro aqui Ah, agora eu gostei, filho Rapaz do céu Tem bastante Não vai ficar com o ferro Mas pelo menos vai dar pra fazer Eu, na verdade, não vou ficar com o ferro Eu vou fazer Bastante picareta Porque eu vou minerar, tipo Muito Basicamente isso Vou minerar muito, 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 muito Só que só vou ter que subir lá novamente Pra ir matar uns porcos Uns negocinhos Antes de eu De eu vir pra cá, mano Senão eu vou morrer De fome Vou ter que fazer isso Vou ter que fazer basicamente isso mesmo Porque não adianta eu ficar aqui agora Porque senão Eu só vou pegar esses ferros aqui Pra ninguém pegar Porque não adianta, mano Porque se eu for ficar Aqui Eu preciso ficar com comida, mano Preciso ficar com comida Senão não dá certo, não Não dá certo Porque já Já tô ferrado Né Então se eu não Não pegar comida Pelo menos Ferrou de vez Eu já vi que tinha Eu vi que tem uns ferrinhos ali Mas eu vou Não, não, não Pera aí Calma lá Calma lá Também não posso fazer isso, né Também não posso fazer isso, né Né, Sky Calma lá, né, Sky Por favor, né O que você tá fazendo? Você tá Tá chapadão? Tá chupindo gole? O que tá acontecendo com você? Tá morrendo de fome Eu sei que você tá morrendo de fome Mas fazer o que? Nós já Nossa, aqui um Uns trem pra Aqui, umas galinhas Aqui, ó Não mata galinha Não mata galinha Não mata o que mais? Galinha Não mata galinha Deixa eu ver aqui Se tem mais uma galinha pra não matar Cadê? Pelo menos já tem três franguinhos Já dá pra nós sobreviver algo um pouco Eu só quero seguir Não quero me perder muito Porque se Não, eu vou ficar aqui Nessa pera região desse vidro aqui Porque eu sei que Aqui próximo tem uma caverna da hora Que é aquela que não está ali Não bem que aqui tem bastante galinha, mano Nossa Sorte 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 tem bastante galinha Mata Mata Beleza O que eu vou fazer agora? Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem que eu trago mais vídeos Da prova de tudo Deixe seu like boladão E até o próximo vídeo Porque o Skyzinho vai nessa Falou e fui E me segue nas redes sociais Tá tudo na descrição aí Falou